Salve, Gordelícias! Eu sou o Chef PV Show e está começando agora mais um Na Cozinha com Almôndega. Vem comigo! E a receita de hoje é saqueirinha de limão. Se liga então nos ingredientes. Aqui nós vamos precisar de açúcar refinado, dois limões, gelo e o saque. A gente começa então tirando a bundinha do limão e um corte no meio. Depois a gente vê em qual lado que ficou o talo. O talo ficou nesse lado aqui, então a gente só retira o talo para não dar um sabor amargo na caipira. E depois já separa essas partes. Faz isso com os dois limões. Agora, limões. Aqui dentro, dois limões, quatro colheres rasas de açúcar. Essa é a medida de sempre. E a gente faz a maçaroca. E agora a gente vem então com o saque. É, foi um litrinho hoje aqui fazendo essas receitinhas aí. E vamos com o gelo e depois o nosso pagode, né? E essa então foi a nossa saqueirinha de limão, receita simples, que vai fazer uma boa entradinha aí no seu evento. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa aí o joinha, se inscreva no nosso canal e volte mais vezes que tem muito drink danone pesado aqui para vocês. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri